De manhã cedo E nesse dia minha véia foi comprada Numa leva separada De um senhor mocinho ainda Minha véinha Era afro dos cativeiro Foi em temãe do terreiro Da família dos cambinda No mesmo dia Em que levaram minha preta Me botaram mais Grita que é pra mor De eu não fugir E desde então O preto velho aperreou Ficou velho como tô Mas como é grande este Brasil E quando veio de Isabel Nas alforria percurei Mais quinze dias Mais a vista me fartou Só peço agora Que me leve-se a Isabel Quero ver se tá no céu Minha véia, meu amor 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 Venho fritar Minha véia, meu amor Minha véia, meu amor cloth esse rains Minha véia, meu amor Só peço agora que me leve Se a Isabel quero ver se tá no céu Minha veia, meu amor Só peço agora que me leve Se a Isabel quero ver se tá no céu Minha veia, meu amor Minha veia, meu amor